Casa de Aquário A gente tem a luta clássica Que é a luta mais bonita Que fode por causa do anime Porque eles não são O universo de verdade O anime perde a emoção da luta Mas se você ignora isso É uma luta bonita pra caralho Aquele lance do tipo O Yoga praticamente morto Tendo que dar o golpe Da execução Aurora E é super dramática E fala Yoga agora Você conseguiu me superar Em seu último momento Eu não tenho mais nada Pra te ensinar E morri E daí os dois morrem Morre Muito bonito Muito dramático E nem era isso Que ele queria ensinar Ele só queria ensinar Ele a ser impassível É verdade Ser frio É que matou a mãe Jogou a mãe dele de vez No buraco Matou mais ainda a mãe dele Agora você não vai mais visitar É já Mas se fodeu